A CIDADE NO BRASIL Olha para o Poço. Parece o cano de uma fábrica. Como está a casa grande. A CIDADE NO BRASIL O que já foi isto tudo? Lembras-te da casa do meu avô? Ficava ali nas ondas. Era bem meu amigo. A TINHA era aquela mania de me desmanchar as tranças. Essa e outras. Lá vens tu. Eu que perdeste. Aflições, dívidas. E agora podes casar com outra de fora que não mude como o tempo. Ficavas mais descansada, arrumavas o assunto. Não tenho que arrumar nada. Nem medo de ti. Passou, passou.